As fortes chuvas no Rio Grande do Sul causaram alagamentos e desabamentos em todo o estado. É considerada a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Do Acre, o cenário também não foi favorável. Nesses dois últimos anos, foram vivenciadas alagações históricas no estado. Em 2023, o nível do Rio Acre atingiu a cota 17,72 metros, passando do ano de 1997, que havia registrado 17,68. E neste ano, ele ultrapassou a de 2023 e atingiu 17,89 metros e se tornou a segunda maior enchente desde 2015 em Rio Branco. Apesar da enchente histórica, a capital enfrenta uma seca severa. De acordo com os últimos dados da Defesa Civil de Rio Branco, o nível está em 2,52 metros, a menor marca registrada deste ano. Mas o que será que deve estar ocorrendo? Muitos até tentam opinar sobre o assunto. Está um pouco mudado, né? Eu creio que isso seja a mudança do clima, né? No caso das pessoas que procuram queimar mais o seu lixo ou queimar até a sua terra durante o verão, isso afeta muito o meio ambiente. Eu creio que sejam as grandes chuvas que estão acontecendo por conta do efeito estufa. A gente vê que nossos igarapés, nossos rios estão poluídos. Se você andar ali na parte do São Francisco, no orto florestal, você vê a poluição que tem dentro do igarapé. Então, tudo isso contribui para que nossos invernos sejam intensos, com grandes enchentes, e nosso verão também ser grande, intenso, por conta das queimadas. Mal começamos o verão amazônicos e você já vê queimadas. Quem explica melhor sobre isso é o ambientalista e secretário-geral da SOS Amazônia, Miguel Escarcelo. Há uma concentração maior de eventos climáticos, de fenômenos, de chuva, que acaba aglutinando uma quantidade muito grande de água no mesmo período. Isso, um calor maior, uma temperatura diferenciada. Então, isso tudo acaba fazendo uma mudança no nosso dia a dia. E sobre a seca vivenciada neste momento, o ambientalista aborda sobre a bacia do Rio Acre, que vem lá das cabeceiras da fronteira com o Peru. Esse acolhimento, essa manutenção da água no subsolo, nessa bacia, não foi muito positivo, não deu a quantidade necessária para abastecer da maneira como deveria hoje. É uma quantidade com efeito do desmatamento, da quantidade de área queimada, do calor. Muitas nascentes desmatadas, você diminui muito esse fluxo de água. É comemorado hoje, 5 de junho, o Dia do Meio Ambiente. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1972, como uma forma de fomentar as ações voltadas à preservação ambiental. No entanto, os cuidados com recursos naturais e desenvolvimento sustentável devem ser diários. Uma das aliadas nesse caminho de conscientização é a SOS Amazônia, que tem a missão de promover a conservação da biodiversidade e o crescimento da consciência ambiental na Amazônia. Buscamos sempre fazer esse trabalho de orientação e de informação a todo o público que a gente se relaciona. Com os produtores rurais tem sido o público que a gente tem mais trabalhado, a gente tem uma preocupação grande em mostrar o quanto é importante usar o potencial da floresta como fazer o uso correto do solo. Não destruir as margens de rios, não tirar a vegetação de áreas de preservação permanente. Então isso tudo faz parte do nosso trabalho de educação. Lembrando que esse ano tem eleições. Será que as pessoas vão buscar avaliar as propostas dos candidatos referente às pautas ambientais? Com certeza, né? Com certeza, porque sobre isso aí eles hoje estão deixando muito a desejar, né? Eles têm que visar o meio ambiente, eles têm que olhar para o meio ambiente, porque o meio ambiente é super essencial para a vida humana, né? Não só para a vida humana, como para a vida animal, para os seres humanos e para os bichos, para os animais. Não só para a vida humana, como para os bichos, para os bichos, Não só para a vida humana, como para os bichos, para os bichos, para os bichos, para os bichos,